O homem que estava nesta motocicleta foi preso por policiais militares na noite deste domingo após colidir a moto na traseira de um veículo que estava estacionado. O acidente foi registrado na Avenida das Araras. Segundo consta no boletim de acidentes, o motociclista trafegava pela avenida quando perdeu o controle da direção e colidiu no carro de passeio. O teste do bafômetro foi feito e acusou 1,02 miligramas de álcool no organismo. Ele foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil. Chegou a informação que um motoqueiro teria colidido contra um veículo estacionado. A guarnição deslocou até o local. Foi realizado o teste de alcoolemia. A gente verifica o volume de álcool no sangue. Foi constatado um volume de 1,02. Lembrando ao cidadão que pela lei é proibido qualquer tipo, qualquer quantidade de álcool no sangue para dirigir. A diferença é que até 0,43 enquadra-se em medidas administrativas e de 0,44 para cima já configuram o crime. No caso desse cidadão aí estava muito acima, estava 1,02. Então foi tomada a medida administrativa que é a remoção do veículo e o crime voou ao cidadão encaminhado à Delegacia.